Gente, acabei de chegar do treino Treinei muito pesado, cara Eu tô muito cansada, Jesus amado Mas agora eu vou comer a minha sopa de detox Olha esse copo lindo aqui da Chivas É galera, vocês tão achando que Eu vou tomar a sopa aqui Porque Senão eu enrolo muito pra tomar ela Então eu vou tomar ela Assim, bebendo E é gostosa Eu queria mesmo era uma feijoada Aí Simbora, Projeto Rock in Rio Eu conto pra vocês Como é que vai ser Bom dia, bom dia, bom dia Depois de um final de semana bem louco Segunda-feira Tudo de novo Vamos malhar Hoje eu começo um protocolo novo Vou falar pra vocês quando eu voltar Na verdade Não é nenhum protocolo assim grande É mais um projeto até o Rock in Rio Até o dia 11 Que é o dia que eu vou Tá lá trabalhando Enfim Meu look é bem Lindo E eu quero até com um corpo bem top Então a gente fez um projetinho Rock in Rio De duas semanas Vai ser intenso Mas Vou conseguir com certeza Hoje esse homem aqui Matei Acabou com a gente Gente Sério Eu não sei como eu vou dirigir agora A cara dele É a cara que ele fica Meu irmão Vou te contar Que esse moço aqui Foi terrível Foi terrível Olha Exatamente Olha Meu escambito sofreu hoje Sofreu A cara dele, meu amor De blush De blush Mas ele massa Gente Começou, hein Olha como ele tá lindo, gente Olha como ele tá lindo Olha a Manu De roupinha Olha a Manu Olha a Manu